E olha aqui, outro gancho. Minha nossa senhora, você escutou? Escutou. É tiro, não é? Sim. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí, meu câmera hotel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nossa investigação é nesse local. A gente está um pouco cansado, porque tem hora que vai ter que andar longe, né, amor? A gente deixou o carro em cima. A gente teve que deixar o carro do outro lado, porque tem uma curva ali para chegar na mata e tinha uma árvore caída, né? Acho que com o tempo da chuva aí, caiu uma árvore e tampou. Então, a gente não conseguiu passar. A gente deixou o carro lá e descemos de a pé. Porque diz que bem aqui no meio dessa mata, nessa estrada aqui, aparece um senhor caminhando. Esse senhor diz que muitos anos mesmo, eles falam que esse senhor aparece aqui, que foi um senhor que faleceu nessa mata. Ele estava derrubando mata e a árvore caiu em cima dele com motosserra, sabe? Ele estava derrubando e nessa derrubada caiu em cima dele e ele perdeu a vida. Eles falam que é esse senhor que caminha aqui. E eu fui convidada para vir aqui, já tem muito tempo, para me investigar esse local, para descobrir se ele precisa de ajuda. Com certeza precisa de ajuda, né, gente? E a gente veio até aqui no meio, que nem eles falaram que essa é a localização, só que a gente se deparou com essa entrada aqui, ó. Porque é tudo mata, ó. Dá uma olhada, ó. É mata fechada, fechada mesmo. Olha aqui para trás, mostra ali, irmão. Tá vendo, gente? É uma mata totalmente fechada. E aí a gente se deparou com essa trilha aqui, ó. Então eu falei para o Theo, vamos já fazer a entrada do vídeo e já entrar aqui, né, com o K2 ligado, para ver essa trilha aqui, aonde que vai. Porque diz que ele caminha aqui e do nada ele entra no meio da mata e some. Então a gente vai passar o K2 dando presença e vamos fazer um spirit box aqui para descobrir por que que esse senhor caminha aqui, né, esse espírito dele, né? E a gente se deparou com esse aberto aqui e achou estranho. Porque, ó, não foi que não tem, está aqui, está cortado ali, né, mola? Tem os pau cortado e realmente alguém entrou aqui. E a gente vai entrar aí passando o K2, tá bom? Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com o meu filho e a gente agradece todo o coração. E agradecemos vocês também que nos ajudam com o Pix. Que Deus abençoe, que Deus retribua para vocês em trilhões de vezes. Com muita paz, muita saúde e muita prosperidade na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? A gente vai ligar o K2 e já vai entrar. E vamos entrar nessa trilha aqui? Sim. Olha aqui, está vendo? Dá uma olhada nisso aqui, amor. Porque é esse pó, né? É. Olha bem o chão aí. Olha como que os rios estão cantando. Gente, é uma mata mesmo. Uma mata fechada, né, amor? A gente está aqui com o K2 e já, tá? Ó, está vendo? Dá sinal aqui. Nossa, amor. Está entrando muito para dentro, né? Ó. Não, parece que o K2 é barulho de tiro. É longe. Longe, né? Não tem problema não, né? Não, não. Agora, vamos tirar esse frio. Ó, deu sinal. Deu sinal, ó. Está dando sinal. Já deu sinal, amor. E assim já dá para nós... Ó, está vendo? Sim. Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa, gente, ali? Vamos chegar lá? Tem alguma coisa, gente. Cuidado, olha aí. Tem casa aí. Tudo bem, pô? Nossa, amor, olha isso aqui. Era uma casa aí? Não sei o que é isso aqui. Tipo um acampamento, né? Olha, parece que era coberto de lona, está vendo? Ali, olha aqui. O que é isso aqui? Uns panos aqui. Está vendo? Uns negócios estregados. Olha aqui. É repelente, não é isso aqui? É. Gente, é repelente, olha. E o que é isso aqui? Nossa, amor, olha. Olha. Está com esse pingaio? É um cabo de alguma coisa, será? Está dando sinal do K2. Olha aí, está dando sinal, olha. Nossa, amor, mas eu não sei se não pode ficar. Vamos ver aqui. O que? Vem aqui. Está vendo que isso aqui é de colocar rede? Estou vendo. O gancho. E olha aqui, outro gancho. Minha nossa senhora. Você escutou? Escutou. É tiro, não é? Sim. Múlis, há um rede aqui, olha. Está escutando? Pode ficar? Parou de carro. Parou? Agora eu fiquei assim, por mais para ver o spirit box aqui. Porque aqui, olha, eu vou para um pomento, olha. Olha. Está escutando? Eu acho que eu vi. Vai ter alguma coisa? Olha. Amor, será que chegou alguém ali? E agora, amor? É um carro. É um carro. Eu tenho a gente que foi uma rua. Será que desceu alguém? O carro ficou lá em cima. É. Será que desceu alguém? Nossa, amor. Olha só. Nossa, o tiro foi perto, o tiro foi perto. Foi perto o tiro agora, amor. É melhor a gente não ficar aqui. Dá para a gente ligar o spirit box. Vamos sair daqui? Vamos. Ó, de novo, amor. Está perto, amor. O tiro está perto. Você viu que nem... Mesmo que estiver atirando em bicho, vai pegar mais. Nem tem cachorro latindo, nada. Só o barulho do tiro. Só o barulho do tiro. Não escutei, por favor, assim. Não escutei também, não. Por isso que eu estou falando. Olha aqui, outro trilho aqui, ó. Outro trilho aqui, ó. Não escutei também. Mô, vai. Cuidado, hein. Você escutou? Nossa, as investigações são muito perigosas. Eles têm uma coisa na estrada. Ó. Viu? Viu? Não escutei um fio desse na frente. Não, é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Não tem condições aqui. Só se vim com mais um. Você viu que o K2 deu sinal, amor. E agora? Mas eu escutei o barulho aqui. Vamos embora, amor. Vamos mais volta, então. Vamos, vamos. Vai, gente. É. Por mais que seja uma pessoa que está caçando, pega um tiro desse na gente. Vambora. Os amigos, infelizmente, nós vamos fazer a investigação pela nossa segurança, tá? Pela nossa segurança, a gente não vai fazer a investigação. Não esquece que eu amo vocês, todo meu coração. A gente vai embora, é melhor. É. E para quem pergunta para a gente largar o carro longe, que nem eu falei no começo do vídeo. Tem uma árvore caída. Olha lá, não dá para passar, ó. Não dá para passar. E na curva ali. Então a gente deixou o carro lá em cima. Bora lá, amor. Vamos. Cair daqui. Ó. Viu? Estão vendo o tiro aí no meio? É lá mesmo, amor. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.